Olá, queridos! Tudo bem? Muito bem-vindos ao nosso vídeo Top Master de hoje. Hoje vamos falar sobre erros e a dica-chave vai mudar a tua vida. Porque nós vamos falar o que você está errando, como parar de errar, como parar de cometer erros e realmente cocriar a vida dos teus sonhos. Tá comigo? Mas antes disso, você vai se inscrever aqui no canal, vai curtir esse vídeo, e vai interagir comigo aqui nos comentários, porque eu quero saber quais são os erros que você está cometendo hoje para que eu possa te ajudar. Eu vou te dar a dica master que você está buscando há tanto tempo. Antes, vamos entender de uma forma rápida e fácil. Qual a função da nossa mente consciente? É onde inicia o nosso pedido. Eu tenho que saber o que é mente consciente? Não, você não tem que saber. A única coisa que você tem que saber é que ela é a mente lógica, ela é a mente racional, ela é a mente aonde inicia o meu pedido. O que você quer? Qual é o teu sonho? Qual é o teu desejo? Qual é o teu projeto? Tua meta? Teu propósito de vida? Qual é o sonho que você está tentando realizar, que dá erro, que não dá certo, que você não consegue? Ok, aonde inicia o pedido? O pedido se inicia na mente consciente. Ok? Segura ali. Qual é o vocabulário da mente consciente? Racional. Então, basta uma intenção clara. Qual a intenção clara? É o teu carro? É o teu relacionamento? É o sucesso? É o milhão na conta? Pensa aí. Qual é o teu desejo? Perfeito? Qual é a função, então, da minha mente inconsciente? Minha mente inconsciente é aonde eu preciso gravar o meu sonho. E isso vai mostrar o que você está fazendo de errado. E antes de te dar a resposta dos erros que você está cometendo, eu já vou te dizer uma coisa. A função da nossa mente consciente é iniciar o teu pedido, aonde o teu pedido está. Ok? E o que são os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos, eles respondem a 5% do poder que eu tenho de realizar todos os meus sonhos. Uau! 5%. Então, enquanto você quer uma coisa, o poder que você tem de conquistar isso é 5%. Ai, 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 ai. Então, ai, você já começa a perceber aonde estão os teus erros. E a nossa mente, através dos nossos pensamentos, produzem ondas elétricas. Significa que quando você pensa no teu sonho, você está emanando o teu sonho para o universo. Show? Então segura ali. Qual a função do nosso coração, da mente inconsciente, é magnetizar, é materializar. E ela corresponde a 95% do poder que eu tenho de materializar o meu sonho. Quer saber onde está um dos teus erros? É quando você deseja, eu quero um carro, mas o que você sente, eu não vou conseguir. Eu não sou merecedor, não vai dar certo. Bingo! Significa que o teu pensamento que é uma coisa, o teu sentimento que é outra, o resultado é o contrário. Então aqui está um dos teus erros. Então como fazer o acerto? Como ter assertividade para pensar e cocriar, materializar, manifestar aquilo que você quer? A única forma é alinhando pensamento, sentimento e comportamento. Então, a conclusão disso é o seguinte. Você precisa pensar naquilo que você quer, você precisa sentir que você é capaz, que você pode, que você é merecedor, que você já tem isso. Viva como se fosse realidade. E a partir do momento que você vibra em congruência e alinhamento com o teu pensamento, você age. Você se comporta. Você simplesmente está agindo. Há sonhos em congruência com aquilo que você quer. O que você quer é o comportamento que materializa os nossos sonhos, desde que pensamento e sentimento estejam alinhados. Então vem comigo agora. O que você quer é o teu pensamento, é onde inicia o pedido. O que você sente em relação a esse sonho? Que você é merecedor? Que você merece? Que você é capaz? Que você consegue? Que é seu? Que você está pronto? Ou que você não vai conseguir? Que não é pra você? Que você nunca vai conseguir? Que você não é merecedor disso? Que você não tem essa experiência? Que você não tem esse conhecimento? Esse é o sentimento contrário. Quando você consegue fazer o alinhamento, o teu corpo, a tua ação age em direção a isso. O comportamento é o combustível necessário para materializar aquilo que você quer. É o que produz a frequência vibracional ressonante com o teu sonho. Então, aqui está o erro. É você querer uma coisa, você sentir outra e agir de forma contrária. Nós chamamos isso de desalinhamento. Nesta incongruência, o resultado é bloqueio. Obstáculo. É como se você se tornasse invisível ao mundo e tudo passa a dar errado. Você entra no caos e na desordem. Porque aquilo que você quer é 5% do poder que você tem de conquistar. 95% é aquilo que você sente. É aquilo que você... É a emoção que você tem em relação ao teu desejo. E isso precisa estar alinhado para que possa ter campo eletromagnético. Aquilo que eu envio é aquilo que retorna. E aí, você tem assertividade, acerto, automaticamente, colapso de onda, materialização daquilo que você desejar. Ok? Então, é isso. É isso que nós temos para o vídeo de hoje. Eu quero com que você pratique isso pensando, sentindo e agindo. A dica para você sentir é o seguinte. Na hora que você pensar no teu sonho, você vai fazer uma pergunta. Olha que dica incrível. Você simplesmente pergunta para você, o que eu estou sentindo? Enquanto você mantém a imagem do teu sonho na mente. Pergunta para o teu coração, o que eu estou sentindo? E haja em direção a isso. Você vai ver que funciona. Se essa informação tocou aí teu coração, você entendeu um dos erros que você tem. E se você acha que alguém vai gostar dessa informação, então comenta, marca essa pessoa, compartilha esse vídeo, manda para o maior número de pessoas que você puder. Até porque quando você ajuda o próximo, a primeira pessoa a ser ajudada é você mesmo. Um beijo.